Eu tenho um desafio para te fazer. Força, já sabia, meu. Diz lá. Não, tenho um desafio porque... Fala. Primeiro porque gosto muito de ti. Obrigado. E não te traria cá, apesar de achar que o life coach é uma coisa que eu dispenso. Porque eu próprio nem life nem coach. É uma desgraça total. Não é verdade, não é verdade. Mas eu queria fazer-te um desafio. Sim. Faz-me um coaching... Agora? Sim, desta afirmação. Ah, de uma afirmação? Sim. Ok, atira. Eu não quero ser viral, eu quero ser viril. Faz-me um coaching disto. Estou certo nesta afirmação? Mas isto é um desejo teu ou não? Não, isto é uma coisa que eu tenho dentro de mim. Tu não queres ser viral, mas queres ser viril? Não, eu sou viril. Então queres ser viril? Não, eu sou viril. Sim. As pessoas acham que eu sou só viral, mas entre aquilo que as pessoas acham, e aquilo que eu quero que as pessoas acham, que eu acho, já me baralhei todo. Certo. Por que é que eu não sou mais coach? Pergunta certa. Há uma grande distância. Não, explica-me isto. O importante entre o viral e o viril tem de facto muito pouca importância, apesar da virilidade ser uma coisa importante. E eu acho que a virilidade hoje em dia é um homem que é capaz de mensurar emoções. Eu acho que isso é que é ser viril, hoje em dia. Mas aquilo que é mais importante nisso que estavas a falar, nessa confusão que estavas a falar agora, não é o que os outros querem que tu faças, é aquilo que tu desejas fazer. Isso é que é importante. Eles nunca vão fazer um álbum que os outros querem que eles façam. Demoram quatro anos a fazer o álbum que eles querem. Na minha vida, nas minhas escolhas, sou eu que decido também. Sou a pessoa mais importante da minha vida e isso gerou aí viralmente, digamos assim. É para aí que vamos mesmo. Queres conduzir isto? Não, 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 não. Mas ele tem razão, porque há uns vídeos que são virais. Vamos a um exemplo, um pequeno exemplo da viralidade, virilidade, Gustavo Santos. Fala, aí, ok. Há três tempos, passado, presente e futuro, certo? E depois há o agora. O agora não é o presente. Eu venho dizer isso no meu quinto livro, chamado Agarra o Agora. O presente, se nós dividimos a palavra em dois, é um pré-sente. É antes de sentir. E o agora é quando nós sentimos. Eu posso estar no presente, mas estar a raciocinar. E nós não conseguimos sentir e pensar ao mesmo tempo. Ou pensas ou sentes. A mente e as sensações ao mesmo tempo não jogam. Por exemplo, se estiveres a dar um beijo em alguém, em princípio estarás a sentir aquela emoção. Mas se estiveres a beijar alguém e a tua mente levar-te para aquilo que tens para fazer amanhã, a tua língua anda lá às voltas, mas tu não sentes nada. Ou pensas ou sentes. E há aqui uma questão muito importante, que é a nossa mente chama-se mente, porque nos mente todos os dias. É um facto. É indesmentível. Obrigada. Obrigada.